Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Mostrei para vocês no vídeo passado um pouco da história, as imagens do porto das barcas, como é que está ali o porto das barcas. E agora eu quero mostrar para vocês aqui as imagens do bairro da cidade de Parneba, que é o bairro de Ilha Grande de Santo Isabel. Depois da ponte, mostrando para vocês aqui um pouco desse local. Um local também grande, quem é de Ilha Grande de Santo Isabel, está assistindo o vídeo, faz aí um comentário, o que você está achando aí, o que você precisa melhorar mais desse seu bairro. Mostra um pouco aí para a gente, o que o poder público pode ainda mais melhorar. Eu sei que tem cidades, tem escolas, tem postos de saúde, tem um posto da polícia também, mas o que pode ser melhorado ainda mais aí nesse bairro. Bom, essa igreja teve uma reforma nela. Eu vou até procurar para saber aqui qual é a santa dessa igreja. Então, tem um festejo nela, se não me engano, se você já passou. E aqui, mostrar para vocês aqui um pouco desse local. Tem algumas imagens feitas anteriormente. Vocês estão vendo que tem uma reforma bem aqui. da cidade ou do bairro, né? Então, deixa eu pegar aqui para ver se eu encontro aqui o local aqui direito. Até quando eu estiver passando aqui esse vídeo aqui, a internet está um pouco aqui. Não estou encontrando aqui o local da santa, tá, pessoal? Ah, igreja de Santa Isabel, tá? Acho que não sei se tem um santa aqui direito, mas é o que está aqui, tá? Pois é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do passeio, tá? Então, mostrando para vocês um pouco mais das imagens. Chegando aqui já aqui no porto, das barcas, tá? Vista linda de nossa cidade, Parnaíba. Mostrando aqui também ali a praça, entendeu? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse passeio, tá? Curtem, compartilhem, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. Vou mostrar bem aqui para vocês aqui também. Um pouco as ruínas, né? Onde é de um comércio muito grande aqui na nossa cidade, nesse local. E aqui a gente tem aqui as ruínas e o porto das barcas, tá? Então, vocês tem aqui um local um pouco esquecido, tá? Eu sempre digo assim, porque a cidade de Parnaíba, ela teve muita coisa e hoje não tem mais. Mas eu acho que isso aqui era para ter sido um pouco mais melhorado, né? Faz parte da história da cidade de Parnaíba, tá? Isso aqui era um comércio, entendeu? Não sei se era de sabão ou alguma coisa assim, mas era um comércio. Era um prédio, é o que vocês estão vendo aí. Então, teve... É uma área grande, tá? Que poderia estar sendo utilizada para outros fins. Não sei se isso aqui faz parte do município ou faz parte do estado. Mas isso aí é uma área que está paradona. Poderia chegar para a iniciativa privada e colocar alguma coisa. Eu acho que seria muito mais útil, tá? Um abraço, pessoal.